Oi gente da página Karine Pessan, tudo bem? Sejam todos bem-vindos! Antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações, gente. Tá tudo bem? Eu espero que sim, gente. Gente, deixa eu só tirar esse aqui um pouquinho pra cá. Eu espero que sim, de verdade, gente. Pois eu tô aqui, né, gente? Sempre aqui, todo dia, uma da tarde aqui, enviando um videozinho pra vocês. Mas eu vou fazer umas coisinhas diferentes. Tá vendo? Aqui é um espelho e olha isso, gente. Uhul! Larira! Aqui estão as roupinhas da Pessan, gente. As roupinhas minhas aqui, ó. Meu Deus! Minhas roupinhas. Gente, eu tenho guarda-roupa cheia de roupinha da Shein. Então, aquilo ali é tudo roupa da Shein. É, guarda-roupa completo com roupa da Shein. Pode treinar esse? Olha isso, gente. Olha! Esse aqui eu já usei aqui pra vocês, ó, mangão. Então, gente, qualquer dia desse eu saio mostrando, volto a mostrar novamente as roupinhas pra vocês, tá? Tá bom? Ali é a minha cama. E outro dia eu vou mostrar pra vocês. Uhul! Fechou. Tá, gente? E eu espero que vocês vão gostar bastante. Porque eu já fiz alguns vídeos assim mostrando, né, gente? É que eu acabei parando de fazer, né? Basicamente, eu acabei parando de fazer os vídeos, né? Mas tá tudo bem, né, gente? Mas eu tô aqui todo dia, pelo menos, né? É, eu tô aqui todo dia gravando pra vocês. Opa! E improvisando aqui pra vocês aqui tudo, tudo, tudo dia. Gente, eu tô mexendo aqui. Eu não ligo, não. Aqui é tudo no improviso. Tá tudo bem pra mim fazer isso pra vocês, tá bom? É, aqui. Enviou. Vocês sabem, né? Ai, senhor. Tá difícil aqui. Que tá saindo a luzinha minha aqui. A minha ring light. Aí tá saindo como queimar essa imagem. Por isso que eu tô tentando arrumar aqui. E esse vídeo vai ser a pessoa arrumando pra ver se a ring light para de queimar aqui a imagem aqui. Pronto. Acho que agora... É, gente. Não vai adiantar muito, não. Tá queimando de qualquer jeito mesmo. Então eu vou erguer mais isso aqui. E vamos ficar mais no meu rosto aqui mesmo, porque não tá dando esse probleminha. De vez em quando acontece isso, gente. Então eu vou deixar só o rostinho agora, tá? Aí, ó. Pelo menos aí não fica aquela parte que tá dando reflexo, né? É por causa do sol aqui na janela do meu quarto, né? E aqui dá pra vocês verem o meu rosto aqui, ó. Só tô de batom. Aí, gente, também eu quero agradecer a todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos. Eu sempre posso, quando o vídeo sai, eu sempre acabo colocando na aba comunidade. Então quem perde, pode entrar na aba comunidade, porque tá tudo ali. Tudo ali pertinho, tá, gente? Então vamos lá. Deixa eu conversar com vocês. É o seguinte. Eu quero agradecer a todos que estão fazendo o que eu tô pedindo, de verdade. Vocês estão ajudando aí a gente conseguir as horas que a gente precisa pra conquistar aqui a parte de Clube de Canal. Isso tudo monetizadinho, bonitinho, né? Pra sair do improviso do quarto da Pessã. Pra mim, poder num estúdio gravar umas coisas mais interessantes. Até mostrar pra vocês como é que é gravar as músicas em estúdio, né? Fazer uma edição legal e tal. Porque aqui é no improviso. Aqui eu gravo e já vi. Tanto que vocês veem eu mexendo na câmera, eu não tô ligando. Aqui é no improviso mesmo. E eu acho bacana ficar no improviso e mostrar a realidade de tudo, né, gente? Eu gosto de mostrar a realidade. Simples assim. A pessoa adora a realidade. Tuk, tuk, tuk. Ai, gente. Eu desejo pra vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não sei o horário que você vai assistir. Mas se sinta abraçados por mim, tá bom, gente? Então esse é o nosso vídeo de dia a dia. E eu peço mais uma vez, gente, continue deixando todos os vídeos rodar. Pois assim eu vou completando as horas e logo a gente vai poder ter o clube de canais aí. Vocês vão, né, ter bastante coisa bacana aí pra gente fazer aqui pra vocês, tá? Então é isso. Eu desejo pra vocês tudo de bom. E mais uma vez, muito obrigada a todos os novos inscritos aqui na página, tá? Ai, e pra continuar assistindo a pessoa, tem dois vídeos aqui. Um aqui e outro aqui. E aqui no meio, se você não for inscrito, é só se inscrever. Até amanhã, gente. Até amanhã. Aqui, ó. Vídeo aqui, vídeo aqui, vídeo aqui. Se inscreve aqui. Tô esperando.